A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 19 a 27 Naquele tempo muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão Quando Marta soube que Jesus tinha chegado foi ao encontro dele, Maria ficou sentada em casa Então Marta disse a Jesus Senhor, se tivesse estado aqui meu irmão não teria morrido Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus ele to concederá Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais Crês nisso? Respondeu ela, sim Senhor Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo Hoje é dia de Santa Marta Irmã de Maria e de Lázaro Interessante que a Maria é que foi aquela que derramou o óleo sobre Jesus Aquela que ficou sentadinha ali escutando Quando Marta era repreendida E Marta é que é considerada santa Não existe o dia de Santa Maria de Betânia Alguns querem confundi-la com Maria Madalena Mas não é esta, é uma outra história Diferente Mas Marta é comemorada hoje como santa Santa da hospitalidade, da acolhida, da atenção A santa que é dona de casa, firme, disponível, pronta Pronta para o serviço A pessoa que fez a primeira profissão de fé Em Jesus Cristo, o Filho de Deus Como nós ouvimos agora Creio firmemente que tu és o Messias O Filho de Deus que devia vir ao mundo É o primeiro credo De uma forma tão explícita e tão bonita É aquela pessoa que abre o seu coração para Jesus Senhor, não te preocupa-se que a minha irmã não venha me ajudar Essa Marta que chega perto de Jesus Olha, se o Senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido É aquela que orienta as coisas Divide os trabalhos Que está preocupada com tudo Solista pela casa Solista pela fé Solista pelo irmão Lázaro Solista em relação a sua irmã Maria Posso imaginar como Jesus se sentia bem Ao visitar aquela casa Até eu faço um exercício de imaginação E fico pensando de Jesus indo No final de semana para aquela casa gostosa Onde ali ele se encontrava entre pessoas amigas Que queriam muito bem a ele e aos seus discípulos A nossa vivência da palavra de Deus hoje Quero propor que seja na direção Da amizade familiar Da hospitalidade Dos gestos de atenção com os outros Da dedicação para as pessoas se sentirem bem perto de nós Saber cumprimentar os outros O nosso mundo está precisando Destes pequenos, grandes gestos É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna